Tá eliminado. Sempre pega o preto ali assim, naquela entrada ali. No ferrinho. Isso aí pegou aqui no meio. Tá aqui, tá aqui. Vou pegar o passar agora que tá aqui. Tá longe ainda, a carlinha é nossa. Tilápio, mano. A distância que pegou, cara. Tilápio é boa. Tilápio é bem boa. Olha lá. Será que é outra preta? Tomara que seja uma branca. Eu acho que é uma branca. Só pela briga dela. Briga lenta. Branca, branca, branca. Não, fica tranquilo. É isso aí, galera. Estamos aí numa briga. Uma branquinha aqui. Torneio rali das tilápias organizado pelo pessoal da P2. Vamos tentar tirar essa tilápia aí, que é a nossa segunda do dia. Deixa ela brigar à vontade. Deixa ela brigar à vontade. Essa cabeçada que ela dá pra tentar soltar a isca. Vamos tentar na manha, na manha, na manha, tirar essa tilápia. Que é super bem-vinda pra nossa equipe. Carlinho já tá preparado aí na boleia. Agora ela começou a ficar agressiva. Que é super bem-vinda. O que é que é a tilápia é boa, galera? Salto Caxias. quantia que briga tentar em cima dela para aliviar um pouco a pressão utilapia boa essa que nós queremos Carlinho carlinho tá cansando galera vamos torcer aí que ela vem vai, vai, vai isso isso Carlinho, bata aqui tá aqui nessa segunda do dia obrigado obrigado tchau tchau